Oh, 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 sweet dreams are made of the end do noto Isso que você acha Mas eu sou uma garganta Não é tão esperto assim Tenta hackear isso aqui então, Matheus Você também tá tirando minha concentração Ai, ouviu? Que que eu tente? E uma, né? De primeira. De primeira, tá bom. Ah, não. Não é ela. A pior de todas. Ah, 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 ah. Aí. Ah, não. Vai, Boomerang. Chama ela. Vou acabar com tudo. Aqui a Amanda Waller burra. Ela pergunta no martelo da Arlequina. Como é que eu trouxe meus Boomerang? Como é que o Deadshot trouxe todos os armamentos dele? Eu não vou fazer nada. Eu sou da paz agora. Não faço nada de errado. Nunca mais. Arlequina, cadê o seu precioso coringa? Não pergunte sobre ele. Oh, Arlequina, para aí. Senão eu vou ter que jogar esse Boomerang com você. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Isso não é o concurso. Precisamos da Katana. Ou do Boomerang. Ah, ah. Porque dois não servem para nada. Arlequina, fica quieta. Precisamos ir por aqui, não é? Sim, mas precisamos daqueles dois antes. Consegui. Conseguiu? Um elevador. Podem vir, crianças. Não, não. Por que a Katana não falou nada até agora? Parece que é o do meu... Sei lá, meio triste do... Com o amor que não pode. Sei lá. Com o amor que do homem namorado. Era para o elevador subir. Não, mas cada. Ah. Aqui. Vamos. Ah. O pistoleiro? Aqui. Vamos nessa. Ai, ai, ai. O pistoleiro vive seu chão. Pistoleiro, dá para desligar esse ultra-vermelho? Você não vai conseguir ser a garganta. Ah, parem todos de brigar. Porque somos amigos. Não é? Olha aqui. Calma a boca. Esse cara parece um mundo quente. O que o Tubarão-Rei está fazendo? Isso aqui? Tubarão-Rei? Não, não, não. Era para o crocodilo estar aqui. Pelo tempo, nossos frutos esperam que o Tubarão-Rei já tenha corrido hoje. Acho que eu esqueci de avisar que o Tubarão-Rei é realmente o Tubarão-Rei. Ai, meu Deus! Ah, acho que eu percebi o que a moça quis dizer. Gente, eu estou derretendo as coisas aqui. Vai, derretendo as coisas. Dá para ficar quieta ali, que nem isso. Ah, é. Gente, vamos acabar logo com isso, que eu quero logo dormir. Já está noite, meu Deus. O Tubarão-Rei não gosta de visitas. O Tubarão-Rei não gosta de visitas. O Tubarão-Rei não adeia visitas. O Tubarão-Rei levanta peso. 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 Aqui. Matei esse carro. Ah! E aí, Arletinha? E o Cuninja? Pai, me perguntar dele. Você não vai conseguir me acertar. Pai, consigo. Nunca é mentira, Arletinha. Ok, vamos acabar com isso Você acha que o Kuringa vai a gente buscar? Ah, é claro que não Não, não, não De onde você tirou isso? Você está escondendo alguma coisa? Não, não, claro que não Acho que é por aqui, gente Diablo É por aqui Diablo, Katana, alguém vem aqui, por favor Não Por aqui Prontinho, gente Arlequina, legal Tubarão Rei gosta de Arlequina Ah, você também é fofo, Tubarão Rei Arlequina, não fica dando acima do Tubarão Por que? Meu Deus, vocês são não Para de reconhecer Você também não é tão bom assim Não, não sou bom O Batman te prendeu já? Cala a boca, eu só deixei ele me prender por causa da minha filha, seu idiota Retiro o que você tem Seja lá quem ou o que tem entrado aqui Não Terminador, não Ele sempre vem brigando comigo tanto que quem erra Mas ele vai ver O que vocês estão fazendo aqui? Sai fora Sai Você não consegue me prender por causa da minha filha Vou ajudar vocês Estou do lado de vocês Sei, sei Se eu não te dou o suco O que? Deathstroke, anda logo Senão o Deathstroke vai espelhar da batatinha aqui Cala a boca, Capitão Gente, nenhum de vocês tem honra Vocês não lutam para viver Lutam para morrer Desativei aqui Veio, gente Tá mais para apagar a luz, meu Tem luz de emergência Deslíde, eu vou te matar Parem de brigar vocês dois Os dois são incríveis Não merecem briga Parem Parem Não pare Ai, ai, deadshot Velho como sempre e idiota Gente, pare Vocês são incríveis Fala a boca daqui Não Vocês dois Vão, por aqui Por aqui Bastão na cabeça Por aqui Deathstroke, eu te odeio O que? Eu nunca errei Você errou muitos tiros E quem perguntou? Eu nunca errei nenhum tiro também Eu sou o melhor assassino do que você, Manu A gente faz isso em outra hora Por quê? Tá com medinho? Por que estaria? É tão fácil derrotar você? Então vem pra briga agora Ou tá com medo, covarde? Então vamo lá É exterminador ou cagador? Vá Vá? Vem, Deathstroke Vá Vá Parem agora, gente Meu Deus Vocês não conhecem a gente trabalhar juntos O que você acha? Porque eu não me vi de verdade Cala a boca Vem Eu faço Deathstroke Sai do ele Dá pra parar, ô Deathstroke Vou tá com problema Eu vou ter que atirar bumerangue nos dois, é? Ah, não dá pra parar Eles estão Estão me desconcentrando Fica quieto, Deathstroke Fica quieto, Deathstroke Fica quieto, Deathstroke Fica quieto Waller Waller Eu não me junto a você nunca Bota na musicinha Cala a boca, gente Dá no certo com isso Cavaleiros O que? Mãe, pôs a vacina Olha Ah, não Tudo isso por uma Como eu queria que meu poderzinho estivesse aqui Poxa, nem pra ser o Coringa pra gente conseguir matar ele Detalhando seus planos Pra expor nos padrões Alguém Incrível como Ela chama a gente Pra Pra Um idiota Fantasiado Como que ela chamou a gente pra derrotar esse Som Meu Deus Ai, como eu queria que meu poderzinho estivesse aqui Alequina Podizinho Eu vim te buscar, garota Vem Vamos fugir dessa porcaria Tchau 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 Tchau